Oi, eu sou a Luísa. Seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é quarta-feira, gente. Eu não ia gravar vlog hoje, porque é um dia que eu fico mais em casa. Eu fico super em casa. Eu tenho aula agora de amanhã e todas as minhas outras coisas são em casa. Mas eu me dei conta que hoje é o último dia dos gatinhos todos juntos. Tipo assim, os quatro juntos. Eu postei agora isso nos stories, daí uma menina comentou Não, tu tem que gravar vlog com eles porque eu vou sentir falta, não sei o que. E dei muita conta que não sou só eu que vou ficar com saudade deles, né? Então, vou gravar para vocês. E é isso aí. Tô fazendo meu chimarrão aqui agora. Não sei porque gostei da cozinha. Mas já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, com a cena não ser inscrito. E me pega lá no meu instante, que é o bolo curte. Bom, então como vocês podem imaginar, o vlog de hoje vai ser cheio de gatinhos, né, Milwaukee? Tinha se despedido do teu nenê, o primeiro a ir embora vai ser o menininho. Que é um dos pretinhos e eu só sei olhar se eu olho no meio das pernas, porque assim, eu não sei identificar. Eu sei que o menino é o mais gordinho dos pretinhos, sabe? Mas... Não, olha que coisa mais fofa. Não, não. Mas olhando assim os três juntos, eu não sei dizer qual é. Talvez seja esse. Tu tá com cara de menino? Será que é você? Ai, gente. Olha que coisa mais linda. E você, meu amor? Vai sentir falta do nenê? Ai, eu fico pensando na minha, o que sabe? Como é que faz pra se separar do seu nenê? Mas eu sei que na natureza é assim, tipo, eles... Claro que não com essa idade, mas tipo, eles vão crescendo e vão seguindo sua vida, né? E eles estão tão quietinhos agora, tão serenos. Ai, a brincolinha tá com sono. Petulinha. Tavam fervendo até agora, gente. Hoje de manhã. Hoje de manhã não, acordei de madrugada às quatro da manhã. Da noite acordei às quatro da manhã com os barulhos. Ai, eu vim ver aqui. E, gente, eles estavam fervendo. Tavam pulando por tudo. Se jogava de um lado, jogava pro outro também, né? Por isso que agora eles estão com sono. Estão com soninho agora, porque às quatro da manhã eles estavam fervendo. Ai, eu fui dormir de novo e não conseguia, porque tavam uns bom, 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 bom. Agora a Milky vai parar de amamentar quando todos eles foram embora, né? A gente já vai castrar ela, já marquei pra essa sexta-feira. Ai, vamos ver se ela engorda, porque essa gata tá muito magra ainda, né, Milky? Ela come, 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 mas não engorda, gente. Acho que é porque ela tava amamentando ainda, né? Vai dormir também, que nem seus irmãos. Então, eu vou separar um lacinho agora que eu vou colocar no gatinho que a gente vai dar hoje. Ai, meus amores, tá na hora de eu pegar o nome do picolino. Ele já ganhou o nome, vai ser picolino. A nova dona dele deu. Vamos ver quem é o picolino aqui, que olhando assim eu não sei. Olha, eu coloquei um lacinho. Botei um lacinho em você. Mãe. Se a dona nova tá chegando. Ai, meu querido, meu querido gatinho embora. Gente, o primeiro gatinho foi embora agora. Eu não consegui filmar pra vocês porque foi muito rápido. Tipo assim, ela me ligou e daí eu corri, peguei o gatinho e falei um pouquinho com ela. Eu fiquei muito feliz que foi uma conhecida, né, que adotou. Ela é vizinha da minha amiga. Daí ela já falou que eu posso visitar eles quando eu quiser e posso ir lá ver e tudo. E ela vai me mandar várias fotos. Eu tô muito feliz que alguém próximo, assim, sabe, que eu tenho contato e tudo direitinho. E ela tava bem entusiasmada em adotar o gatinho. Ai, eu tô muito feliz. Enfim. E aí, bem quando eu tava ali com ela e com a minha amiga, né, conversando ali com o gatinho, chegou o correio. Fazer uma entrega pra mim. Veio duas coisas. Ó, essa caixa. E esse aqui. Esse aqui é do mundo bailarimístico, gente. Eu não faço ideia do que que é. Eu realmente não sei o que é. Tô muito curiosa pra mim. E esse aqui é da Letteria, que eu já vou abrir com vocês, que é pra sair de novidades. Mas primeiro eu quero abrir o do mundo bailarimístico, porque, tipo assim, eu não tenho ideia do que possa ser aqui. Vamos ver. Gente, eu não acredito no que eu tô vendo. Olha só, eu não abri tudo ainda, tá? Mas veio um certificado de melhor influenciadora do ano. Pra quem não lembra, ano passado, no final de 2020, eu concorri a melhor influenciadora do ano lá no mundo bailarimístico, no prêmio de melhores do ano. E foi votação popular, vocês votaram em mim e eu ganhei. Só que eu achava que era só aquilo, tipo assim, ah, ganhou, participou da live, foi lá, agradeceu, nananã. Mas eles mandaram agora e eu tô muito impressionada, gente. Gente, olha que coisa mais linda, papel durinho, sabe? Olha isso, daí tá escrito assim, ó. Lucorte, parabéns, é com muita alegria que estou te enviando essa cinza de gelo homenagem em nome de todo mundo que votou em você como melhor influenciadora. Em 2020, no prêmio melhores do ano do mundo bailarimístico, um beijo, Dri. Ai, Dri. Que lindo, eu fiquei emocionada, só que não é só isso. Veio, olha só que chique, veio esse saquinho. Aqueles saquinhos de seda, assim, sabe? Do mundo bailarimístico, eu vou guardar pra sempre. E eu acho que veio um quadrinho aqui, mas eu não sei do que é. Será que é do melhores do ano ou será que é da loja deles? Vamos ver. Ai, meu Deus. Olha só que delicadeza. Ai, já dá pra ver. Eu não sei, eu acho que é do melhores do ano, sim. Deixa eu abrir. Mas olha que papelzinho lindo. Dá pena de abrir. Porque tem que... Ai, rasguei. Já rasguei o papel. Ah, mas então vamos rasgar pra valer, né? Já que é pra ras... Meu Deus. É muito lindo. Gente, não. Não. É muito lindo. Meu Deus. É um quadro transparente. Tá vendo? Deixa eu botar aqui em cima pra vocês verem melhor. Ignore a minha boa aqui porque é a mesa de espelho. Mas olha isso aqui. É um quadrinho transparente de acrílico, eu acho, sabe? Melhores do ano 2020. Melhor influenciador. A Lucorte. Meu Deus, eu tô muito feliz. Eu não tava esperando por isso. Eu não sabia quem ganhava isso e quem ganhava o prêmio. Gente, eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando. Ó, o meu estúdio tá ali, ó. Eles vão começar a pintar amanhã. Quando eu tiver o meu estúdio, isso aqui com certeza vai ficar na parede. Não pregado na parede, né? Acho que eu vou botar assim na minha escrivaninha, apoiadinho. Ai, que perfeição. Eu tô apaixonada. Eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando nisso. Como assim? Eu tô me sentindo muito especial. E, gente, olha que lindezas as coisas que a Ateliê me mandou. Ó, Lu, espero que você ame e aproveite muito todas as novidades da coleção. Sempre um desafio. Escolher os produtos pra te surpreender. Espero que tenha acertado. Não vejo a hora de te ver usando tudo, gente. Eu tô muito ansiosa pra usar tudo. E é óbvio que a Lara acertou. Gente, eu acho que eu nunca ganhei tanta coisa da Ateliê. Assim, veio muita coisa, olha. Eu arranjo o lateral de coque da cor nova. Esse é o arranjo luxo. E esse enfeitinho aqui que eu ainda não sei o nome, mas é da nova coleção. Olha que coisa mais linda. Eu tô muito apaixonada por isso. Aqui os grampinhos da nova coleção também. Olha só, é tudo feito à mão, gente. Ela pega o grampo e, tipo, meio que costura as pedrinhas, tá vendo? Olha isso. É muito lindo. Aí aqui tem outros aqui que é na pontinha, tá vendo? Ó, fica o grampo e fica o enfeitinho assim pra fora. Essa faixinha regulável aqui também é da nova coleção. Olha, é um modelo diferente, tá vendo? Ele vai trocando, assim, entrelaçando. Ai, eu achei muito linda. Muito linda. E é tudo combinante aqui, olha. Aí ela me mandou outra faixinha regulável nessa cor aqui, dourada com branco. Ai, eu achei linda. Ai, gente, eu tô apaixonada. Sabe o que eu tô apaixonada? Eu tô apaixonada, entendeu? E veio esse aqui que eu imagino que também seja da nova coleção. Que é tipo a faixinha regulável, só que ela é uma versão mini pra tu colocar em volta do coque, sabe? Olha que coisa mais perfeita. E aí tu ajusta aqui de acordo com o tamanho do teu coque. Vieram dois lacinhos, um branco. Ai, eu achei tão delicado esse laço. Coisa mais linda. E veio esse aqui que é dois tons de rosa perfeito também. E como se não bastasse, ela me mandou ainda um arranjinho de flor nesse rosa antigo com branco. Olha só, gente. Que perfeição. Que perfeição, meninas. É essa mesa inteira de feitos de coque. Será que estou sonhando? Gente, almocei agora e eu só lembrei de filmar agora que eu terminei de comer. Péssima vlogger. Acho que tá suja a câmera. Melhorou. Enfim, tô aqui. Tomei isso aqui agora e eu vou comer uma sobremesa que meus pais compram. É o chocolate pra mim. Esse aqui é uma das melhores coisas que existe no mundo. Pra quem não conhece essa marca Floribau, é uma marca de chocolate de gramado. Mas vende e tem lojas em outros lugares, tá? Não é só em gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Talvez tenha no resto do Brasil, não sei. Mas é muito boa. Essas bolinhas aqui, tem chocolate preto, tem chocolate branco. E tem de outras coisas também. Mas a minha favorita é a de chocolate branco, gente. Tem igual. E aqui meus nenês. Ó, o maninho já foi. Primeiro maninho já foi. Olha aí, mamando na mamãe. Nossa, eu nunca mais tinha visto eles mamarem, gente. Nunca mais mesmo. Ainda mais essa aqui que é a maiorzinha. E ó, aqui os outros nenês. Agora só tem menina aqui. Só tem menina. Né, meus amores? Né, meus amores? Ó, eu vou sentir tanta saudade de vocês. Tanta saudade de vocês. E a Miyuki vai ficar com a gente, né, Miyuki? Miyuki é nossa. E o outro menê aqui. Ah, mano. Agora é a hora da sonega após almoço. É isso? Vocês estão tirando um descansinho depois do almoço? Ó, saiu andando com o bebê piturado. Ó, nenê. Tava bonitinho. Gente, já é mais tarde, tá? Fiquei um tempinho ausente do vlog porque depois do almoço... Eu nem lembro qual foi a última coisa que eu gravei. Mas é que eu tive terapia. Eu faço terapia online agora, né? Psicólogo e tal. Depois eu terminei de agitar um vídeo, que é o vlog que vai ao ar amanhã. No caso, vocês já assistiram ele e tá muito engraçado esse vlog, sério. Assistam. Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, tá? E daí agora eu tava focada no meu TCC, porque eu preciso escrever essa bagaça. Eu preciso terminar essa bagaça, entendeu? Enfim, tô fazendo um lanchinho aqui, ó. Eu ganhei esses pães de mel da minha mãe. Eu já comi alguns, tá? Inclusive, já estou cheia. E no fim das contas, o outro gatinho que ia ir hoje não vai mais embora hoje. Ele vai, acho que amanhã ou sexta. E eu marquei com veterinário de já castrar a Milk amanhã. Acho que vai ser bem, vai ser bom pra ela já. Tá castradinha, porque daí é bom que amanhã é quinta. E eu passo, daí, né, sexta é um dia que eu não saio de casa. E passo fim de semana com ela, daí, cuidando dela. Mais tarde eu vou dar uma aula, daí eu gravo pra vocês, tá? Mas agora eu tô focada aqui no TCC mesmo. Olha o trabalho dos infernos, né? Gente, falta meia horinha pra aula que eu vou dar. E chegou a comprinha que eu fiz. Na verdade, chegou só uma parte. Acho que como eu comprei na Amazon, vem em partes, né? E eu comprei várias máscaras faciais. E veio só duas por enquanto, mas tudo bem. Ó, acho que são as mais diferentes que eu comprei. Não, ainda tem outra diferentona que tá pra chegar. E eu vou ir mostrando pra vocês aos poucos. Eu sempre compartilho lá nos stories. Mas olha, chegou essa daqui. Que é da Oceane, que é iPads. iPads de olho, tá vendo? E é tipo um pepininho pra colocar no olho. Claro que não é pepino, né? É tipo um tecidinho assim com produto. Que daí tu coloca assim nos olhos e deixa por 10 minutos. E uma surpresa positiva é que eu achava que só vinha um par pra colocar nos olhos e usar uma vez. Mas na verdade vem em 10. Então, tipo assim, dá pra usar 5 vezes. Aqui diz que recomendo usar uma vez por semana. Mas, né, tem que ter paciência. Porque é 10 minutos, tem que ficar de olho fechado. Não dá nem pra ficar mexendo no celular ou lendo um livro enquanto tu tá usando isso aqui. Tem que ter 10 minutos. Só aqui, ó. Meio estando, sei lá. Tô louca pra usar isso daqui. E essa daqui que é a que eu mais tô empolgada pra experimentar, ó. Essa máscara aqui de... Que virou uma espuma, tá vendo? Ela é um tecidinho também que tu cobre na cara. E daí vai agindo e vai criando essa espuminha aqui em volta. Eu não sei pra que que serve. Não sei. Tá tudo escrito em inglês. Aqui tá escrito Purifying, Peeling, Tone Up e Mosturizing. Que é tipo hidratante, purificante e outras coisas. Aquela que não sabe tudo. Mas tô ansiosa pra usar isso aqui também. Que diz purificação profunda. Enfim, quando eu testar eu vou mostrar pra vocês, que não vai ser hoje, né? Mas daí eu mostro pra vocês quando eu for usar. E agora eu vou me arrumar aqui pra minha aula. Eu não vou fazer coque porque eu vou dar aula, né? Só eu vou dar aula hoje. Não tem ensaio, não tem nada. Mas eu vou fazer um penteadinho bonitinho. Fazer umas trancinhas aqui. Você acredita que eu não tinha escovado o cabelo hoje? Ai, gente, esqueci. Sei o Rafa, fui fazendo as coisas da vida e esqueci do cabelo. Aproveitar que já tem essa repartição do coque que eu usei ontem. E vou fazer uma repartição a partir dela aqui. Vou dividir meu cabelo em dois. E vou fazer trancinhas. E vou fazer trancinhas. E vou fazer trancinhas. E aí, menina, tá na hora da janta, o que que tu tá fazendo aí? O que que tu tá fazendo aqui, meu amor? Olha aqui a doideira desses gatos. Tá na hora da janta, quero todo mundo pro prato. Ai, gente, o bolo já tem três gatinhas e eu já recebi foto do picolino. Na casinha dele ele já tá bem feliz, ela diz que ele já comeu, ignorem o chão, gente. Eles fizeram uma sujeira, derrubaram toda a água do pote e misturou com a areia da caixinha de areia e secou. Você comeu menos, né? Tá um nozinho aqui, mas a gente releva um pouco, porque amanhã vai ser limpo isso aqui, porque não dá mais. Enfim, o picolino tá feliz na casa dela. Ela diz que ele já brincou, já comeu, já tomou água e mandou fotinhos dele dormindo. Eu vou botar aqui pra você, que tá muito fofo. E agora tá na hora da janta dos nenéns, mas os nenéns só querem saber de brincar, não querem saber de comer. Cadê o nenén? Cadê o nenén, sacado? Ai, meu Deus. Tá doido? Tá doido esse nenén? Tá doido esse nenén também? Gente, eu não sou isso, não sou isso. Não é caixa de areia, eles não sabem esse conteúdo, é só caixa de areia, eles têm que espalhar areia pelo banheiro inteiro. Coisa filhote, coisa filhote. Olha aqui, atacando a minha pantufa, onde já se viu? Uma criatura desse tamanho? Desse tamanho? A chave pode destacar a minha pantufa? Ela bate e sai correndo. Aquele escondidinho pra atacar o outro. Agora são todas meninas, não sei por que eu tô falando masculino. Gente, olha isso. E essa aqui segue na pantufa. Ai, eu perdi a hora do ataque. Foi o segundo que eu desviei a câmera. Essas fofulhas. O que você quer? Deixa eu pegar você aqui no meu colo, já que você tá gostando tanto da minha pantufa. O que você quer? Ah! Não, não é. Gente, você tirou do meu colo. Mas tá bem, já saiu correndo ali, já tá... Já tá natinho. É, caixar de arena é pra brincar, não. Não é essa a finalidade. Onde já se virou esses gatos malucos? Enfim, agora eu é que vou jantar. Ai, o Oliver existe ainda, viu, gente? O Oliver, meu gatinho. Meu gatinho. Ai, meu amor, esse aqui é carinho. Tá aqui comigo. É que geralmente ele só aparece na hora das refeições, né, rapaz? Senão ele fica por aí. Fica dormindo o dia inteiro. Às vezes eu pego ele no sofá, na cadeira da sala. Ó, mas ele me veio de carinho agora. Ai, cheio. Gente, tô aqui fazendo a janta, ó. Eu fiz um sanduíche de requeijão, tomate, orégano e queijo. E daí eu tô botando assim pra torrar. Porque eu como dois sempre. Eu já fiz os dois pra só ter um trabalho. Isso aqui eu vou botar pra prensar só na hora que eu já tiver comido aquele que tá ali. Porque daí eu como quentinho, né? Meu quinduto aqui porque eu gosto de ficar lendo. Quanto eu faço as coisas todas. Esse livro maravilhoso dos testamentos, que é o segundo livro da série O Conto da Aya, né? Que tem o livro e tem a série. E, inclusive, terminei a quarta temporada. Gente, gostei do final, hein? Da quarta temporada. E é isso. Tô fazendo aqui meus sandubinhas pra jantar e ler meu livro. Gente, já tomei banho, passei creme no corpo e tudo. E vim aqui ver os gatinhos. Claro que eu não tomei banho nesse banheiro, né? Nem tem como. Mas eu vim aqui dar boa noite pra vocês. Tá sentindo falta do teu filhinho, Milk? Teu filhinho que foi embora hoje. Não fica chateada comigo, por favor. Amanhã, Milk vai pra cá. Fica a estrada. Daí, eu vim aqui agora tirar a comida dos potes daqui. Porque ela precisa ficar em jejum. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog de hoje. Agora tô indo para a minha cama. Descansar. E dormir. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou gravar vlog pra vocês também. Porque vai ser um dia muito legal. A gente vai ter festa junina lá na balerina. Vai ser tudo temático. E não vai ser só, tipo assim, aula temática. A gente vai fazer uma festazinha na real, né? Claro, com as pessoas que vão na aula normalmente. Calma, gente. Tudo normal, assim. Só que a gente realmente não vai fazer aula de balé. A gente vai no horário da aula de balé. Mas a gente tá fazendo programações diferentes. Vai ter brincadeiras. Vai ter coisas diferentes. Enfim. Vocês vão ver amanhã, tá? Amanhã não. No próximo vlog aí no canal. Tô ansiosa pra esse espaço. É um evento. Deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Me segue lá no meu Insta, que é Robocorte. E seja membro aqui do canal pra participar das nossas turmas de flexibilidade todos os sábados de manhã. Um super beijo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!